Perfeito Vamos esperar ainda mais um Exatamente Se acomodando no fundo da sala Pegando um café, uma bolacha Virtual Saudade dessas reuniões Presenciais, né, Denis? Onde a gente estaria chamando o pessoal Para entrar na sala, vamos sentar Vamos escutar a palestra Felizmente eu tenho Feito algumas Algumas outras tantas Sim Inclusive, aproveitando o gancho Nós teremos Estaremos em roadshow Nas próximas semanas Presencialmente no Brasil Vamos estar divulgando aí Nas redes, na lista de e-mails Aqueles que participarem Vem aqui hoje, os seus e-mails já vão estar Na lista de distribuição Para receber o convite Vamos estar aí Quais cidades iniciais, Denis? Logo daqui a menos de Bom, menos de duas semanas, né? Na semana do dia 21 Aqui em São Paulo Nós vamos fazer o primeiro O primeiro roadshow Voltado para profissionais Que trabalham com Wealth Management Ou seja Para escritórios de investimentos Para advogados Para Todo mundo trabalhando De uma certa forma Atendendo clientes A fazer a gestão do patrimônio Esse é o nosso primeiro Primeiro escopo Isso vai ser a apresentação Depois a gente vai ter Reuniões, inclusive Com clientes finais Que estejam interessados Nós vamos fazer por aqui E Já na semana Seguinte Em BH Vão estar também Três dias Lá em BH Fazendo exatamente A mesma coisa E Aí 2022 acaba, né? Porque já é comecinho de dezembro Já não tem mais Não, estou brincando Vai trabalhar Vai trabalhar bastante Mas a gente retoma Deve retomar lá em janeiro Também O pessoal está entrando aqui Brian, vamos dar mais Mais uns três minutinhos Aí a gente A gente começa Pessoal Quem quiser Por favor Fique à vontade Para fazer perguntas A gente talvez Não vá responder na hora No momento Mas assim que a gente terminar Durante este webinar Nós vamos responder Vamos tirar As dúvidas Que possam Que possam aparecer Quem quiser fazer pergunta No chat Só escrever Ele é anônimo Ele vem só para nós Ou no Q&A No Q&A Ali embaixo Perguntas e respostas É só escrever ali Que a gente vai estar respondendo Ao longo do webinar É isso aí Estamos esquentando A coisa Brian Foi esquentando a coisa Como é que está o tempo aí Minha mulher sempre fala Nossa, a energia Devia estar na Flórida já Porque aqui A gente está passando Frio em São Paulo Ela sempre me mostra A previsão do tempo Na Flórida Olha como está o tempo Impressionante Ela tem razão A coisa Está quente Nós estamos aqui em clima de furacão Furacão É verdade Fazendo uma passagem por aqui E quando passa o furacão Cai em geral Com 5 graus Celsius Então Nós estamos aí Entre 20 e 25 agora Antes estava 25 a 30 Em novembro Que tem estados no norte dos Estados Unidos Que já estão recebendo nevascas Já está branquinho Gente aqui de camiseta De boa Por isso que eu morei 10 anos Em Nova York E cara Não aguentava mais Colocar bota Você fica todo engomadinho Bota roupa social Para ir no trabalho Aí você bota Bota E você deixa o par de sapato No trabalho Porque você vai andando pela neve Fica tudo molhado É meio complicado Pois é Eu nunca Assim Onde eu morei Fora Bem de vez em quando A gente pegava neve Mas cara Assim Era uma coisa tão Em Barcelona Um negócio tão excepcional Que a cidade para Olha Está levando Tipo neva Dois dias Que legal Está levando Mas aí todo mundo para Porque ninguém está preparado Para aquilo E é isso Então vamos lá Pessoal Mais um minutinho Nós começamos Tá Só um instantinho Por gentileza Na hora Aqueles que estão entrando Agora Fiquem à vontade Nós estaremos respondendo Perguntas ao vivo Pode fazer sua pergunta No chat Ou no QIA No question and answer Respostas e perguntas Aqui embaixo Na função do Zoom E estaremos respondendo Ao longo do webinar É anônimo Tá Não precisa fazer a pergunta Em nome do seu vizinho Da sua vizinha Pode fazer em seu nome Mesmo Mas é sigiloso Os outros participantes Não Não estarão vendo Aí nós temos gente Aqui Uau Temos Temos um público Inclusive internacional Aqui Pessoas De outros mares Aí Além Além da Além Além Mar Como dizem português Nos atendendo Aqui Temos pessoal do sul Do Brasil Nordeste São Paulo Minas Paraná Pessoal aí E nomes conhecidos Muito bom Pessoal aí Que nos acompanha Nas redes Nos acompanha Ao longo dos anos Tem Tem Tentas pessoas Que me som Familiar aqui O Brian Vamos Vamos fazer as Apresentações Só que a gente faz as Apresentações Cruzadas Pode ser Perfeitamente Então posso Se você me permite Eu vou começar E te apresento Pessoal Muito boa noite Já são as 18 Aqui Horário de Brasília Lá na Flórida O Brian Tá conosco Lá da Flórida São um pouquinho Passadas 4 horas da tarde É Tá aqui conosco Essa noite O Brian Calkins O Brian Calkins É Um dos Co-fundadores Ele tem participação Em todo quanto é lugar Lá nos Estados Unidos Da Proxy Financial Também Da Proxy Financial Aqui no Brasil Aqui no Brasil É o nosso diretor De Compliance Lá nos Estados Unidos É Uma das principais Cabeças Da 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 Empresa Já muitos de vocês O conhecem Ele é RIA Registered Investment Advisor Tem Longos anos De experiência No mercado De investimentos E de gestão De patrimônio Já tá É Nessa 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 empreitada Da Da Proxy Já tem Daqui a pouquinho Vai fazer 6 anos Não é Brian Se eu não estou enganado Mais ou menos Isso E hoje Especificamente Junto comigo Daqui a pouco Vocês vão Quem não sabe Vão saber Quem que eu sou Nós vamos Tratar De uma oportunidade Muito interessante Que através Pelas mãos Da Proxy Nós estamos Trazendo Para o Brasil Em parceria Com uma Empresa Parceira Nossa By Capital Isso nós Vamos explicar Direitinho E é isso Nós vamos Estar falando Com vocês Essa noite Brian Por favor Agora está Na tua Hora de me Apresentar Do lado Brasileiro Nós temos O gigante Denis Coelho Com duas Décadas De experiência No mercado Financeiro O Denis Trabalhou Fora Como ele comentou Na Espanha Mercado de seguro De vida Trabalhou Como agente Autônomo No Brasil Hoje ele é CFP Certified Financial Planner Baseado no Brasil E ele traz Todo o arca Bolso Ele é sócio Na Operação Brasil E toma conta Do escritório Enraizado No Brasil E o Denis É responsável Pela equipe técnica Para fazer O planejamento Financeiro Coisa que é Muito pouco Explorada No Brasil O Denis Decidiu sair De uma área De uma função De vendas E ir para uma função De conselheiro Que a gente chama De advisory Em inglês De assessoria A palavra Assessoria Não traduz Muito bem Eu gosto mais Do que transmite O conselheiro Ajudando pessoas A planejar Sua aposentadoria A planejar Sua sucessão A estruturação Patrimonial Ou Agora Começando Uma bateria De roadshows E disposições Que a proxy Com esse intercâmbio Brasil Estados Unidos E outros lugares Do mundo Também O planejamento Imigratório É isso Tá bom Chega de Apresentações E vamos Ao business Muito bem Pessoal Nós vamos tratar Hoje Vamos dar uma visão Geral Do que é O EB5 Como funciona Para que serve Quem pode Ter acesso A isso Vamos dar uma Explicar Um pouquinho O que é O EB5 Eu vou pedir Para que o Brian Nos dê Uma definição Bem curtinho A gente vai desenvolver Depois isso Do que se trata O que é o EB5 O EB5 Perfeitamente O EB5 É uma categoria De visto Que as pessoas Podem aplicar As pessoas Costumam pensar Nesse mundo De internacionalização Hoje em dia Mobilidade É muito fácil Antigamente Era difícil Você mudar De país E hoje As pessoas Estão muito Móveis Elas acham Que é através De casamento Ou de emprego Que você consegue Uma residência Nos Estados Unidos E não é verdade Existem mais De 150 Vistos De residência Nos Estados Unidos E o EB5 É uma delas Perfeito O EB5 Ele é exatamente Uma categoria De visto Ou pelas suas Características Que nós vamos Abordar aqui Ele pode ser visto Não repetir Tanta palavra Ele pode ser Determinado Como um caminho Já No processo De imigração A gente pode Colocá-lo A parte Dos outros vistos Certo Ele é O EB5 Vamos desmistificar O nome Primeiro Porque aí Já vai Respondendo A pergunta Ele é Employment Based Category Number 5 Então ele é Um visto Baseado Em emprego Categoria Número 5 Preferência Número 5 Aqui nos Estados Unidos O que é Existe o EB1 Existe Ou existe o EB2 O EB3 Cada um deles é uma categoria Uma é baseada no currículo Em feitos extraordinários Em mão de obra Sem qualificação E por aí afora E você tem esse EB5 Que é uma categoria Realmente diferente Que ele vai entrar Numa categoria Ao redor do mundo Que a gente chama De residência Através de investimento Citizenship Ou residency By investment Então você tem Na Europa Lá onde você morou Tem o Golden Visa Onde dinheiro entra Você compra um imóvel Em Portugal Por exemplo Faz um investimento Num fundo soberano Na Irlanda Ou na Grécia E você recebe Um passaporte Daquele país É similar Esse visto Aqui nos Estados Unidos O EB5 Perfeito Então assim Ele não necessariamente Apesar dele ter Essa categoria De employment Não quer dizer Que eu vou trabalhar Eu estou fazendo Um investimento Que vai ser utilizado Exatamente Para quê? O investimento Ele tem que gerar Dez empregos Então você Entra dinheiro Na sociedade Americana Depois a gente vai Entrar na logística Exatamente Mas entra dinheiro Você empresta dinheiro Para a sociedade Americana Gera empregos E faz isso Por cinco anos Deixa o dinheiro Emprestado Por cinco anos E você recebe Um green card Para o resto Da sua vida Isso resumindo Trocando em miúdos Miudíssimos Esse é o visto Então assim Qualquer dinheiro Que eu mande De qualquer forma Ele pode ser classificado Como EB5 Não Exatamente Então vamos lá Então vamos entrar Nos pormenores Você tem que fazer Dois tipos Existem dois tipos De investimento Que qualificam A sua petição Para o EB5 Então você vai fazer O investimento Pegar um comprovante Pegar uma série De documentos Juntar esses documentos Todos e enviar Para a imigração Do departamento De imigração Aqui nos Estados Unidos O chamado USCIS Uma sopa de letras Vamos pensar Departamento de imigração E eles vão analisar O seu caso Se o investimento Que você fez E toda a documentação Dando suporte Para esse investimento Se qualifica Para você receber O EB5 Os dois tipos De investimento São Um investimento Direto Eu vou investir Um milhão E cinquenta mil dólares Num investimento Que gera empregos E eu vou tocar Esse negócio Então você Como empreendedor Coloca um milhão Você vai Na verdade Submeter Um business plan Que diz Que eu vou gastar Um milhão No mínimo Um milhão E cinquenta mil dólares Ao longo de cinco anos E isso vai Identificar O meu visto Essa é uma categoria A outra categoria É eu vou fazer Um investimento Passivo Eu vou investir Num projeto Privado Que em inglês A gente chama De private equity Vou colocar dinheiro Investir no private equity O private equity Vai gerar Estes empregos E submeter Relatórios Porque lembra É passivo Eu não tenho controle Nenhum Esse private equity Vai mandar relatórios Para o USCIS Para o departamento De imigração Que aí vai justificar A emissão Desse green card Desse meu visto Perfeito Ou seja Ele tem então Que ser Classificado Como tal Já desde o comecinho Tem que ser um projeto Que Por exemplo O investimento Ele tem que ter Essa classificação Correto Tem muitas pessoas Que se aproximam De nós Dênis Perguntam Olha Eu cumpri uma casa Nos Estados Unidos Eu tenho um apartamento Em Miami Me dá o visto Não é assim Que funciona Não é assim Então tem que ter Essa destinação Específica Muito bem O green card Quando ele é obtido Brian Eu posso me juntar Com alguém Para tirar um green card Em conjunto Ou como é que funciona A coisa Eu posso por exemplo Me juntar com um sócio E entre nós dois Nós fazemos um investimento Para que nós tenhamos O green card Cada um o seu Explica um pouquinho Como funciona isso Excelente pergunta Nós Você vai entrar Na definição De investidor Então A pessoa que investiu Os 800 Vamos considerar O modo passivo Então Que você não vai Estar trabalhando No seu negócio Fazer um business plan Você vai simplesmente Dinheiro entra E green card sai E aí Alguém vai gerir Esse dinheiro E devolver ele Para você Depois de 5 anos O investidor É uma pessoa física Não pode ser feito Através de offshore Tem que ser Na pessoa física E o investidor É uma pessoa natural Então É um indivíduo Qualificam Para receber O green card Junto com esse indivíduo O cônjuge E todos os filhos Com menos de 21 anos Tá Então Você não pode Fazer uma sociedade Onde uma pessoa Coloca 400 mil A outra Coloca 400 mil E empresta o green card E tudo mais É uma pessoa só O seu cônjuge E os filhos maiores De 21 Tá Então ele é Pessoal Sempre uma pessoa Cônjuge Companheiro E os filhos menores De 21 anos Têm acesso A green card Exatamente Muito bem Vamos Vamos falar um pouquinho Desse processo De aplicação Até para poder situar Com relação Ao tempo O investidor Ele tem Esse recurso Disponível E ele Então pode Escolher um projeto Vamos falar Da forma passiva Tá Ele pode Escolher um projeto Para que então Ele coloque O seu dinheiro lá E ele possa É Tem acesso A algo Exatamente Como funciona Ok Então vamos lá O D0 D0 É uma conversa Com a proxy É uma conversa Com o financial planner Com o planejador financeiro Para você estruturar A sua vida Porque Lembre-se O visto É uma parte Da conversa O seu planejamento Financeiro Como um todo É a conversa Então você chegar Nos Estados Unidos Com o green card E não ter receita Em moeda forte Depois O D0 Vai nos dar Uma palhinha Sobre isso É É até É um É prejudica O seu plano financeiro Nós tivemos clientes Que foram embora Dos Estados Unidos Com Baby Five Ou outras categorias De visto Por quê? Porque eles tinham patrimônio Mas estava ilíquido Pessoas com muito patrimônio Mas estava Preso em imóveis Imóvel não paga A conta da padaria Gente Né? Então Tem todo um planejamento Que tem que ser feito Segundo passo Uma conversa Com o advogado De imigração Esse visto É uma das poucas Categorias Que você Tem que usar Um advogado De imigração Que vai preparar Essa documentação Para mandar Para o departamento De imigração Então Antes de mandar Essa petição É feito Um investimento Tá? Então No D0 Uma conversa Sobre planejamento Como que vai ser feito Esse intercâmbio Que patrimônio Que fica Em moeda fraca Não se esqueçam De novo Duas vezes Eu estou dando Um alerta Da palinha O D0 Vai dar a palinha O que é moeda fraca O que é moeda forte Transforma O dinheiro Em 800 mil dólares Tem que entrar Fazer Uma subscrição Que a gente chama No mercado financeiro Que é Investir o dinheiro Num projeto De private equity Um projeto privado Que vai gerar Os empregos E gerir toda essa parte Por você Investidor Tá? Depois você vai pegar Esse provante Junto com Uma documentação Provando Que aquele dinheiro Era seu Tá? Você não precisa Provar o seu patrimônio Todo O que você tem que provar É esses 800 mil dólares Saíram do meu patrimônio E entraram Nesse projeto De caráter privado Dos Estados Unidos Para gerar os empregos E tudo mais Então É a única documentação Que você precisa Que não é pouca coisa Eu já vi isso levar O mais rápido dos casos Foram meses Tá? É de preparação De documentação Se você dizer assim Olha Isso aqui Veio É Do meu Intribuição De capital Como dono Dessa empresa Você tem que provar Que você é dono Da empresa E se você comprou Essa empresa de alguém Você tem que ter O contrato de compra e venda Lá atrás Que depois demonstra Que aquilo é teu Que os lucros Foram juntados Virou 800 mil E investiu Então tem toda uma sequência Que tem que ser provada Então assim Sim, só para entender Você primeiro tem que escolher O projeto Contratar um advogado Que vai preparar Esse processo E o investimento Já é feito Já é feito De quanto tempo Condicional 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 ao que? Ao dinheiro ficar investido Cinco anos Tá? É A condição de geração De empregos Ela é contabilizada Via Não é você investidor Que vai fazer isso É o investimento Se você fez Do modo passivo O private equity É Esse projeto De private equity É que vai Mandar os dados Para o departamento De imigração Você recebe O green card Que é condicionado Ao seu dinheiro Permanecer investido Durante esse período Aí já surge Uma dúvida O pessoal não perguntou Aqui ainda Lembrando Quem que tiver dúvida Pode mandar No QIA Aqui embaixo Aqui no Perguntas e respostas Ou no chat O chat é anônimo Para aqueles que entraram Depois Aí já surge Uma dúvida Então eu não posso Ir para os Estados Unidos Eu investi Fiz a petição Do green card Do EB5 E aí eu tenho que esperar Fora do país Negativo Você pode entrar Nos Estados Unidos Com qualquer outro visto O visto de turista Por exemplo B1 B2 Sem o E no começo B1 B2 Ou como estudante Você pode Livremente Entrar e sair do país Inclusive Você pode Vim para os Estados Unidos Se estabelecer aqui E fazer uma Pedir Para o seu advogado De imigração Fazer a mudança De status Então você pode Dizer Para o departamento De imigração Olha eu Fulano Fulana Eu vim para os Estados Unidos Como turista Mas eu sou A mesma pessoa Que fez A petição Do EB5 Eu estou esperando O meu green card E aí você já pode Começar A se erradicar Nos Estados Unidos Pode começar A residir Não pode trabalhar Tem uma série De coisas aí Que também A gente tem que olhar Caso a caso Para saber O que pode ser feito Perfeito Falando dos projetos Vamos falar Do private equity Eu imagino Que para que o projeto Possa ser classificado Como tal Ele tem que passar Por algumas tantas Aprovações Alguns tantos processos De análise E tudo mais Para que então O governo americano Através das diferentes agências Diga Está aqui o selo de aprovação Esse projeto Se qualifica Como tal Nós podemos conceder O green card Para os investidores Desse projeto E agora você pode Seguir adiante Você consegue explicar Rapidamente Bem rapidamente Quais são as agências A que se submetem As empresas Que querem Fazer esse tipo De projeto Perfeito Perfeitamente São duas agências Então A regulamentação Esse tipo De investimento Ele vai ser submetido Ao departamento De imigração Dos estados Do governo Federal americano E da Securities Exchange Commission Que para aqueles Do Brasil Conhecem a CVM A Comissão de Valores Imobiliários No Brasil É a mesma entidade Que regulamenta O mercado financeiro Dos Estados Unidos Tá Então o departamento De imigração Vai olhar Se o projeto Geralmente É construção civil Então por isso que a gente Tá usando muita palavra Projeto Porque para você Gerar a quantidade De empregos Que é necessário 99% São projetos De desenvolvimento Imobiliário Desenvolvimento Imobiliário Então Esse projeto Submete ao departamento De imigração Que vai analisar Dizer assim Olha eu acho Que você vai gerir Criar a quantidade Certa de empregos Etc Etc E os cheques De compliance E também Entra o compliance Do mercado financeiro Da Securities Exchange Commission Figurando aí Um ativo imobiliário Ou Um private equity Um fundo de investimento Privado Para comparar Grosso modo Então Perfeito Então assim Qual que é a garantia Que o investidor tem Ele vai pegar o dinheiro dele Ele escolheu um projeto São duas perguntas Também respostas curtinhas Para a gente poder fazer Dar uma visão geral da coisa Que garantia ele tem Que ao colocar o dinheiro dele Nesse projeto Ele vai ser Aprovado Ok Da parte do visto Não há garantias Por isso Você tem que contratar Um bom advogado De imigração No começo Então o advogado Vai olhar o seu caso Vai olhar a procedência E de novo O único critério De aprovação É a procedência Do dinheiro Se você tem Imposto de renda Se você tem Olerite Se você tem Toda a documentação Provando de onde Vê esse dinheiro Não há muito risco De você não ser aprovado Mas não é garantido Ou seja O principal critério É que o recurso Que você vai trazer Para o solo americano Tem a lastra Ou seja Não caiba Nenhuma dúvida Sobre a origem Desse recurso Esse é o principal critério Esse é o principal critério Existe o outro lado Que é o lado financeiro Esse projeto Esse investimento De private equity Ele não pode ser garantido Para você O governo americano Quando criou a lei Visto por investimento Eles queriam Que não se configurasse É um ciclo Ô Denis Você é meu amigo Você é espanhol Você é brasileiro Manda dinheiro aqui para mim Eu vou te mandar O green card aí E qualquer coisa Eu te devolvo dinheiro Não pode ser feita Nenhuma forma de garantia Para você Para você realmente Ter dinheiro Circulando na economia americana Gerando empregos Então não há garantias Especificamente No investimento Qual que é a melhor garantia De um investimento Dessa categoria Dessa natureza É o currículo Das pessoas Que estão E o currículo Da empresa Que está gerindo Esses recursos Perfeito Entretanto Pelo que eu entendo É o seguinte Você tem No mínimo Uma dupla Verificação Sobre a viabilidade Do projeto Porque ele tem que ser aprovado Pela agência Regulatória Que vai determinar Vai classificá-lo Como tal E também Pela SEC A SEC Eu imagino Mais que nada Porque se trata De uma oferta Pública De private equity Então ela tem que Determinar O que que Está certo Tem uma pergunta aqui Inclusive de um colaborador Nosso Que diz o seguinte O que são os IB5 Immigrant Investor Regional Centers Você consegue Dar a definição disso? Se não eu tenho A minha colinha aqui Eu te falo Não Posso responder Vamos ver se sua cola Se eu Estou certo Se bate com a cola Se bate com a cola O Regional Center Você vai ouvir Falar disso Na indústria Do IB5 O Regional Center É uma empresa Que é registrada Devidamente registrada E homologada Com o departamento De imigração Então não é uma empresa Qualquer Que esta empresa Pode contabilizar Empregos indiretos O que significa isso? O IB5 Você tem que gerar Dez empregos Oitocentos mil dólares Cinco anos Tem que ficar investido Tem que gerar Dez empregos O Regional Center É uma empresa Que pode contabilizar Empregos Como o motorista Do caminhão De cimento A pessoa Que veio Fazer Só Como é que chama Rebarba Aqui No canto De cima Do teto É a pessoa Que vem Faz isso É um trabalho De meia hora Muitas vezes No projeto imobiliário Então Esses empregos Indiretos Que a gente chama Não é uma folha A pessoa não está Na folha de pagamento Ali por cinco anos O Regional Center Pode contabilizar isso Os projetos Conectados em IB5 Desculpa Os projetos IB5 Conectados em Regional Center Eles têm Uma gama maior Para justificar Os empregos Deixando o investimento Mais seguro Perfeito Nós temos aqui Deixa eu aproveitar Do Q&A Nós temos duas perguntas E se você me permite Eu vou ler E vou respondê-las Uma pergunta Foi mandada Pelo William William A gente viu Que você mandou Logo no comecinho Eu só não respondi Porque estava Não era o momento Empresário Da área de tecnologia Tem uma fábrica De software No Brasil Tem intenção De ir para os Estados Unidos Ótimo Adoro gente Que tem a visão De seguir trabalhando E empreendendo E fazer o negócio crescer Muito bem William Parabéns Ele quer gerar projetos Para clientes americanos Para serem desenvolvidos Pelo time brasileiro Ótimo Imagina Captar clientes lá E o pessoal Toda parte de coding Vai ser feita aqui Pelo Brasil Legal Dúvida dele O que ele precisa Para conseguir abrir A empresa nos Estados Unidos É uma série de perguntas Então Vou fazer a pergunta Vou dar a resposta William O que você precisa Na verdade nada Abrir uma empresa Nos Estados Unidos É a coisa mais simples do mundo Com 500 mil dólares Por ano Você consegue abrir Uma empresa lá E está aberta Você pode fazer o que você quiser Essa é a parte menos difícil Da coisa Entretanto 500 a mil dólares 500 a mil dólares Exato É o custo de contador De registro e tudo mais Então essa é a parte mais simples A questão Ela será uma filial? Não necessariamente Você pode abrir Uma sociedade completamente nova lá Registrada no IRS Que é a Receita Americana Para você desenvolver A sua atividade lá Eu vou pagar tributação Brasil e Estados Unidos Resposta bem básica E que ela vai Você vai entender muito bem Se você quiser fazer De orelhada Vai Você vai pagar imposto Nos dois lugares De orelhada A gente sempre faz tudo errado E faz tudo mal feito Quer fazer bonitinha a coisa Você vai conversar Necessariamente Você tem que conversar Com o planejador financeiro E com o advogado de imigração Geralmente Quando você começa A conversar com um Ele vai te dar acesso ao outro Que é justamente Para evitar Esse tipo de coisa Eu estou te dando Uma resposta muito genérica Porque depende exatamente Do que você vai fazer Como é que você vai Conduzir o negócio E agora Ele pergunta também O seguinte Para ser residente Eu preciso possuir Algum imóvel Ou consigo mesmo Sem ter imóvel comprado Resposta fácil Você consegue Sem ter imóvel comprado Isso não é problema Para você ser residente Nos Estados Unidos Você tem inúmeros vistos Não necessariamente O IB5 O IB5 é uma forma Na verdade Bastante segura Com índice de assertividade Muito grande Mas você tem vários outros Vários outros vistos Para quem deseja Empreender por lá Quem que vai te dar A resposta exata disso Vai ser o advogado De imigração Ou um planejador financeiro Uma empresa De planejamento financeiro Que tenha Esse conhecimento Tenha esse know-how Vai te ouvir Vai entender O que você precisa E vai te indicar como Existem alguns profissionais Que são especializados Na internacionalização De negócios Então Te ajudam justamente nisso É entender Qual é o teu negócio local O que você faz Teus clientes Quais são as tuas expectativas E te dizer Olha, se é internacional A tua empresa É O caminho é esse Estados Unidos Tem uma coisa muito básica Não funciona para vagabundo O cara que quer trabalhar De verdade Ele vai ter Tem os caminhos a seguir Mas vai ter Todas as facilidades De crédito A tudo mais Você Pelo que você está falando Você está com Sangue nos olhos Vontade de trabalhar De expandir Isso é muito bem-vindo Na América Isso é uma coisa Que é muito apreciada Então assim Nós depois Se você quiser Podemos até Te dar alguma orientação De quais são Os primeiros passos Você tem que conversar Bastante no começo Para entender direitinho Para a gente entender O que você quer E também Você ter bem claro Quais são os passos Mas é a coisa Mais tranquila Do mundo Tem uma outra pergunta Aqui É de um É de um Anônimo Realmente anônimo E ele pergunta O seguinte Para quem não tem Os 800 mil dólares Para o EB5 Existe alguma dica De imigração Através da profissão De colaborador financeiro E parceiro Da Proxy Na verdade É o seguinte Meu caro Existem São mais de 30 Modalidades Distintas De visto Para você conseguir Morar Trabalhar Estudar Fazer o que você Pretender fazer Nos Estados Unidos Existem inúmeras formas A questão é Sentar e conversar Para entender O que você quer O que você tem a oferecer Isso é super importante Você vai colocar dinheiro Você tem habilidades especiais Você tem várias formas De fazer Então Um advogado De imigração Vai Vai te auxiliar nisso O Rick Está mandando Uma pergunta Para nós Que é o seguinte Como é o fluxo De atendimento Da Proxy Para os investidores Interessados Em EB5 O que devo ter E devo fazer Para dar o primeiro passo Ótima pergunta Rick Nós temos duas formas De fazer Nós estamos atendendo Principalmente profissionais Que já trabalham Com clientes E seus clientes Estão interessados Nesse caminho Do EB5 E o cliente final Eu vou falar Do profissional O profissional Entra em contato Conosco Lá nos dados De contato Que tem aí Lá no webinar No e-mail Que nós indicamos No telefone também Que é o WhatsApp E nós vamos dar Toda a orientação Vamos explicar Com todos os detalhes Que aliás É o que a gente vai Estar fazendo aqui Com esses webinars Nós vamos explicar Com todos os detalhes Como fazer E tudo mais Mas vamos supor Que é o cliente Que já quer Pegar E quer entrar Eu decidi Conversei com a minha família Realmente é o que eu desejo fazer Ótimo Primeira coisa Tenha Os 800 mil dólares Isso é básico EB5 É igual a 800 mil dólares Você tem que ter Esses 800 mil dólares Disponível A segunda coisa Nós vamos conversar Vamos iniciar Todo o processo Então nós vamos colocar Já em contato Com o advogado de imigração Que vai iniciar O preparo do processo Nós paralelamente a isso A proxy vai fazer Duas coisas E elas são Super importantes Você mora no Brasil E você quer morar Nos Estados Unidos Logo Você precisa Dar A saída fiscal Do Brasil E ter a forma correta De você sair Se você vai deixar Algum bem aqui Se você vai deixar Alguma coisa aqui Isso tem um tratamento Fiscal correto A equipe do Brasil Baixa a minha direção Vai te mostrar exatamente Como você deve fazer aqui E também A equipe Estados Unidos Da proxy Vai conduzir Todo o planejamento Financeiro Para lá Uma coisa que nós Tentamos sempre evitar É que Evitar não Não vai acontecer Se nós fizermos O planejamento Corretamente É bitributação Que você seja tributado Unicamente Em um lugar Você pode Inclusive Quem tem atividade Empresarial no Brasil Quer manter a empresa Funcional no Brasil Você pode ser Residente americano Sem problema nenhum E manter A tua empresa O teu negócio Existe toda uma forma certa De coordenar Esse planejamento Primeira coisa É falar para A equipe da proxy Eu estou interessado Queria mais detalhes Nós vamos explicar Como funciona E nós vamos apresentar Alguns projetos Que podem ser Destinados para isso O Robert Não sei se é Milá Ou Milá Ele está nos perguntando O seguinte Durante o processo De obtenção do Green Card Ou até após obter o mesmo Tem a necessidade De tempo mínimo anual De residir nos Estados Unidos Ou pode continuar morando No Brasil Durante todo o processo Ou após ele Ótima pergunta Quer responder Se não eu fico falando Muito Preciso tomar um gole d'água Sim Você pode mudar De novo Para os Estados Unidos Com sua família Mala e Cuia Vim para cá Com um visto De turista E aí pediu Uma mudança De status Então você aplica O departamento De imigração Deixou ser bem Deixou ser bem direto Já obteve o Green Card Já deu tudo certo Já está com Já saiu o Green Card Provisional Ele tem que morar Nos Estados Unidos Ou ele pode Se deu o Green Card E continuar no Brasil Green Card permite Com que você viva Seis meses do ano Fora dos Estados Unidos Você pode passar Seis meses no Brasil Se for o caso E seis meses nos Estados Unidos Eternamente Não há problemas E se for passar Mais de seis meses Fora dos Estados Unidos Mais de seis meses Nos Estados Unidos Você pode Mas você tem que justificar Então se você tiver Uma justificativa E hoje em dia Eles estão muito lenientes Eles estão muito abertos Antigamente era Deu 180 dias Mais 183 dias Mais um Perdeu o Green Card Hoje em dia Pela luta Para ter população E ter população jovem Pagando imposto Nos residentes Fiscais Países Residentes fiscais Os países estão facilitando Muito essa questão Então Não é mais uma regra Branco e preto Você ficou seis meses Fora Perdeu Você pode justificar Com o trabalho Com a família Com saúde E ter uma conversa Com o departamento De imigração Maravilha Agora você imagina O seguinte Brian Eu apliquei Para o processo O processo Já está sendo analisado Tá E aí Eu tenho a necessidade De passar Em um lugar Ou outro Ou nesse caso Quando a concessão Do Green Card Ainda não foi feita Não existe Nenhum requerimento Específico Antes Durante Ou depois Antes Antes Você pode Morar fora Dos Estados Unidos Em tese É o normal Você faz a petição Para o Green Card Vive no Brasil Até sair o condicional Aí entra aquela regra Se você recebe Um Green Card Mesmo que ele seja Condicional Você deveria passar Seis meses Do ano Dos Estados Unidos E seis meses Tudo bem Você passar fora Então até a chegada Do condicional É que você tem Essa flexibilidade Se a maioria Das pessoas Que a gente vem Conversando ultimamente Querem vir O mais rápido possível Para os Estados Unidos Por isso que eu comento Daquela mudança De status Que é possível É um processozinho De imigração Vou te dar Um outro exemplo Ninguém perguntou Mas é uma pergunta Que eu segui De vez em quando Aparece Eu tenho um filho De 20 anos Eu tenho uma filha De 18 anos Eu fiz o processo E o processo Está sob análise O que vai acontecer Quando sair o Green Card Só eu Minha esposa E a minha filha Vai receber Como é que fica a coisa? Ótima pergunta A data de aniversário Aquele menor De 21 anos Todo menor De 21 anos É incluído No Green Card Do investidor Para o investidor E o cônjuge E todos os filhos Melhor de 21 As datas de idade Dos filhos Congelam No dia da petição Então você tem Até 20 anos 11 meses E 29 dias De idade do filho Dia antes Do aniversário Do filho Mais velho De 20 anos Por exemplo Se você enviou A petição E recebeu Tem um código Que você recebe Que é a confirmação De recebimento Do departamento De migração Esse filho Vai receber o Green Card Não importa Quando saia O Green Card Um, dois anos Depois Está tranquilo Ou seja Para eu visualizar A coisa E para deixar claro Para todo mundo Falei com a Proxy Falei com o advogado De imigração Preparei o meu processo Deve levar quanto tempo Para preparar esse processo Tendo tudo certinho Brian Dá uma estimativa de tempo Fala um número Três a seis meses Três a seis meses Beleza Três a seis meses Para preparar o processo Aí eu peguei Mandei o processo Para o departamento De imigração E junto com o dinheiro O dinheiro Vai para o projeto O private act Vai para o projeto Certo Mas está lá Já está tudo destinado Em quanto tempo Esse protocolo é gerado? Há uma ou duas semanas Ou seja Uma ou duas semanas Uma vez que o processo Está pronto O dinheiro está destinado Para ser gerado Certo? Esse dinheiro Ele vai direto Para o projeto O projeto Já pode utilizar Esse recurso Ou existe algum tempo Especial De tramitação Porque ainda não foi Confirmado nada Quando eu faço A petição inicial Sai o protocolo Mas não tenho certeza O que acontece Com o meu dinheiro Nesse caso? Exatamente Daí nós vamos entrar Em cada projeto Tem projetos Que quando você assina O contrato de subscrição Aquele fundo De investimento privado Que vai dizer ali No momento que o dinheiro Bater na conta Escrow Que é uma conta Garantia Aqui é muito usada Aqui nos Estados Unidos Nós podemos sacar Ou nós temos que esperar No mínimo a confirmação Voltar Do departamento De migração Tem várias questões ali Que nós da Proxy Ajudamos Os nossos clientes A navegar E entender as diferenças Entre os vários projetos O nosso parceiro Que nós estamos Vamos fazer um roadshow Estejam preparados São Paulo e BH Como o Denis comentou Eles têm um processo Que o dinheiro Entra no escrow Vai esperar A documenta O doc number Ser gerado Na imigração Então você tem A segurança Que foi protocolado E aí esse dinheiro Do escrow Então na conta Garantia Ele é liberado Para uma empresa Que vai emprestar Esse dinheiro Para uma empresa Tecnicamente falando Que vai gerar Os empregos Então tudo vai cair Debaixo das leis Também de ativos Imobiliários Por causa Desse empréstimo Perfeito O Robert fez Fez uma outra pergunta Robert Se tiver mais perguntas Dessas Já manda aqui Porque essa pergunta É boa Vamos lá Ele está perguntando O seguinte Posso usar o dinheiro Da offshore Para o projeto Eu estou assumindo O seguinte Robert Que você tem Esse dinheiro Já está Numa empresa offshore Fora dos Estados Unidos Fora do Brasil O dinheiro está lá Então vamos assumir Que seja esse o cenário Está confirmando Que é isso Ele vai transferir Esse dinheiro Da offshore Para a conta Pessoa física Sem passar pelo Brasil Pode fazer isso? Posso responder essa Brian? Pode Manda lá Resposta é a seguinte Pode O que importa É que a pessoa Física Do Robert Faça o investimento Agora veja bem Tudo depende A maior questão Para o governo americano É a seguinte Tem lastro Então é o seguinte O que ele vai pedir É legal Está aqui o comprovante De depósito O comprovante Dentro do sistema Financeiro americano Que o dinheiro Saiu do offshore E veio para a sua Pessoa física Maravilha Me explica Por que esse dinheiro Foi para offshore E você tem que saber Explicar E o saber explicar É ter documentalmente Como comprovar Na maior parte Dos casos Robert O dinheiro vai para offshore Por que? Você tem esse dinheiro Que ele é decorrente Da tua atividade Profissional do Brasil Ou porque você Vendeu um imóvel Então você vai ter isso Documentalmente Como comprovar Ou porque você Recebeu uma herança Você também tem como Comprovar isso Ou porque você recebeu Uma indenização De seguro de vida De uma pessoa próxima A sua que faleceu Deixou um dinheiro Para você Qualquer uma dessas coisas São causas válidas E perfeitamente comprováveis Vou te dar um outro exemplo Você ganhou na loteria Na última webinar Que nós fizemos Surgiu até o exemplo Por isso que eu estou Colocando aqui Eu achei interessante Cara, você jogou na loteria Você ganhou na loteria Isso não é problema nenhum Porque você tem A documentação Comprovando isso Entendeu? Então qualquer coisa Que comprove Aquele recurso Nós estamos falando De 800 mil dólares Então é um recurso Importante Não é uma Não é uma quantia pequena É uma quantia que Realmente vai passar Por escrutínio Por todos os Os órgãos regulatórios O que eles querem É isso É saber que não está Trazendo nada De dinheiro De crime organizado Ou qualquer outra Modalidade De lavagem De dinheiro Coisas do tipo Isso estando comprovado Sem problema nenhum Então pode ser O que não pode ser Robert? Isso é importante Ah, esse dinheiro É um dinheiro Meu e do meu sócio Teu parceiro de negócios Por exemplo Não Esse dinheiro tem que ser seu Ou Por exemplo Exatamente Já tem que ser De propriedade sua Para que isso seja Plenamente demonstrável E é isso Excelente pergunta Robert Se alguém tiver Alguma mais Pessoal Nós estamos Já nos minutinhos Finais Já para terminar isso Mandi Minutos finais O pessoal Não me lembrou aqui Mas eu não esqueci Me dá uma palinha Como é que você se prepara Para uma coisa dessas Migrar de países Não deve ser fácil E por que Moeda forte Moeda fraca Explica um pouco Para nós Isso aí Vamos lá É complexo Porque envolve Muitas questões Envolve também As questões Pessoais As questões Emocionais Você tem muito Nessa questão emocional Você vai falar Olha Vou deixar O Brasil E vamos mudar Para um outro país Porque Aí você vai colocar Uma lista de coisas Que são importantes São caras Para você E te fazem tomar Essa decisão Então você tem esse aspecto Do ponto de vista Financeiro Material Ele não é tão Ele é complexo Mas não é uma coisa difícil Eu digo que ele é complexo Porque ele é composto De vários Pequenos passos Simples Todos eles Mas que tem que ser tomados O primeiro passo É o seguinte Tem que ser feito Um planejamento financeiro Eu tenho que entender Qual é o meu patrimônio Como é que ele está Quais são as minhas fontes De renda Como é que eu vou viver Quando eu estiver nos Estados Unidos Eu vou viver do que A Flórida tem Sun State Tem sol para caramba Mas não dá para viver Fazendo fotossíntese Então você tem que desenvolver Alguma atividade de trabalho Exato Ou ter um patrimônio Que seja suficiente Para gerar renda É uma renda Que você possa Possa viver Então Ou uma combinação Das duas coisas Então Tudo isso tem que ser visto A segunda coisa Qual é o impacto fiscal E para isso é Entender Saber exatamente O que eu vou deixar no Brasil Vou deixar bens no Brasil Vou passar bens para fora E aí tem a terceira coisa Que o Brian falou muito No comecinho Que é a moeda fraca E moeda forte A questão é a seguinte Pessoal Nós já sabemos Por estudos Que o real Vai continuar Se desvalorizando Ao longo das décadas E não é porque Nós estamos passando Por uma mudança De um governo Agora no Brasil Ainda que continuasse O governo anterior E mantivesse Mesmo as políticas A tendência do real Nós conseguimos Analisar isso Por estudos É seguir desvalorização Por quê? Qual que é o truque aí? A inflação americana A inflação média Do dólar É cerca de Três a quatro vezes Três a quatro vezes Menor Que a inflação do real O que isso quer dizer? Que o dólar Se desvaloriza Num ritmo A média E longo prazo Três, quatro vezes Inferior Que o real Se desvaloriza Quando eu falo Desvalorização Eu estou me referindo A perda Do poder de compra Então a perda De poder de compra Do dólar É mais lenta Do que a nossa Isso faz com que O câmbio Necessariamente Precise ser ajustado Automaticamente No médio prazo Para compensar isso Sabendo disso E você pode ficar triste Pode ficar chateado Falar Ai, mais que Ai, eu acho Não tem achismo É o que vai acontecer E a gente consegue Demonstrar com números Você toma esse choque De realidade E fala Bom, o que eu tenho Que fazer Para me proteger disso Bom, a questão é Ir transformando A moeda fraca Em moeda forte Como é que nós fazemos isso? Nós temos que programar Essas remessas Nós temos que programar Essas conversões Para que você não pegue Nem a taxa mais baixa Nem a taxa mais alta E pensar no seguinte, pessoal Não fosse a questão Do pagamento dos impostos Ia ser muito mais fácil Você mudar de um país Para outro Mas o sistema tributário É distinto Então você tem Uma série de impactos E como Bem nos lembrou Teve um dos participantes Que fez a pergunta Logo no comecinho Você pode sofrer Bitributação Ter que pagar impostos Nos dois lugares Então a gente vai Programando isso Pouco a pouco Para então Fazer a remessa Para fora Como é que a gente Pode fazer a remessa Para os Estados Unidos? Contas pessoais É uma forma de se fazer A outra forma De não recomendo A outra forma De se fazer É utilizar Uma empresa offshore E através Da sua empresa offshore Você fazer investimentos Ou guardar o dinheiro Para lá Para eventualmente Quando tiver que fazer A aplicação do EB5 Você já tira o dinheiro direto Para fazer Ou uma terceira alternativa É aqui no Brasil Fazer a utilização De fundos cambiais Fundos cambiais Eles têm liquidez diária Eles vão acompanhar Exatamente a variação Do dólar Com isso você tem Um instrumento Muito simples Está muito fácil De ir convertendo Esses valores Para dólares Para quando você tiver Que fazer o desembolso Você já tem um recurso E consegue fazer Por que eu digo isso? Porque quem prevê A cotação exata Do dólar Para amanhã É bruxo Ou está mentindo Entendeu? Porque não dá para você Fala de cristal Fala de cristal Não existe Se tivesse Brian Eu já seríamos trilionários A gente não sabe fazer isso Ninguém sabe fazer isso Porque não existe Então como a gente Trabalha com essa incerteza A melhor forma É diluir essa incerteza Ao longo do tempo Tudo isso O planejamento financeiro Vai mostrar exatamente Como deve Ser feito Para que você possa conseguir Fazer isso Pessoal Vejam só É algo complexo É uma tarefa Que tem várias etapas É perfeitamente factível É muito simples De se fazer Se você Estiver com os profissionais Certos Que vão te mostrar Vão te explicar Não vão te enganar De nada Se forem bem claros Do que estão falando A Proxy decidiu Atuar nessa linha De negócio No Brasil Porque nós já temos Tanto no Brasil Quanto nos Estados Unidos Os nossos dois core business Fica até isso Você fala dois core business A gente faz duas coisas Muito bem Bem consolidadas Que é o planejamento financeiro E a gestão de investimentos No mercado financeiro A partir disso Saem todos os outros serviços A questão da imigração É uma delas Pessoal Temos mais cinco minutinhos Se alguém tiver alguma pergunta Alguma reclamação Alguma dúvida Por favor Fique à vontade Se não Brian Eu tenho mais uma coisa Para Por favor Vamos aproveitar Nós temos que falar Da buy capital Quem que é essa empresa Por que nós estamos trazendo Eles E não estamos trazendo Qualquer outra empresa Para o Brasil Porque tem muita gente Que faz projeto EB5 Tem muitas empresas Muito competentes Com excelente histórico Fazendo Por que nós escolhemos A buy capital Correto Nós escolhemos a buy capital Porque eles são Tem várias décadas De experiência Em construção civil Nos Estados Unidos E 15 anos De experiência Usando EB5 Tratando com investidores EB5 Então é uma empresa Que tem Eles não focam Em mega projetos Então tem projetos Em Nova York Em Manhattan Por exemplo Que foram mais de um bilhão De dólares Um projeto A buy capital Foca em projetos Mais de curta duração Projetos mais Que é fácil Você Executar O projeto Com segurança Eles colocam Os investidores EB5 Na primeira Na primeira Posição No capital stack Que a gente chama Que é A sequência De capitais De risco De capital EB5 É o que tem Prioridade Na sequência De capitais O retorno Que eles Propõem Para os investidores Vai pagar As custas Da criação Do visto Então pagar O advogado As taxas Todas Isso daí Vai ser Recuperado Com o investimento Da make capital Então No fringir Dos ovos Você tem O custo De oportunidade Que é Você vir Morar nos Estados Unidos Trazer sua Família Para cá E viver O resto Da sua Vida Com o green card No último Bastião Do capitalismo É um outro Webinar Que a gente pode Falar disso Mas a BKA Para uma empresa Extremamente séria Trabalhou muitos Anos no Brasil Então eles Conhecem Brasileiro Tem esse Trato com Brasileiros Estão sediados Em Miami Aqui na Flórida E é uma empresa Muito com DNA Muito parecido Com o nosso É uma boutique Você não é mais Um número lá dentro Você tem a oportunidade De conhecer Os gestores De conhecer A equipe Apertar a mão deles Eles tem Prazer em conhecer Os investidores Então Nesse mundo De construção civil E de private equity Nós nos sentimos Muito confortáveis Em estar trabalhando De mãos Mãos dadas Junto com A BKA Maravilha Pessoal Eu vou aproveitar Vamos nos encaminhar Aqui pra finalização Eu quero agradecer A presença de todos Se alguém tiver Quiser mais informações Por favor Sinta-se à vontade Pra nos escrever Lá no No e-mail Do Que tava no webinar Mas de qualquer forma Eu vou falar pra Todo mundo aqui É Atendimento Arroba Proxifinancial.com Vocês me permitem Deixa eu jogar Até aqui No chat Pra todo mundo Deixa eu ver Se dá pra jogar Aqui Eu acho que eu não consigo jogar No chat Sim Não Acho que não Brian Ah não Tá aqui Desculpa 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 Consigo Atendimento Ótimo comentário Do nosso querido Fabiano Trabalha na equipe Prox também Tá lá em Curitiba Nos lembrando Que nós teremos Mais webinars Se vocês tiverem Parentes Gente Migração Não é um tema Assim Denis Matou a charada Aí É um processo Complexo Você tem patrimônio Num lugar Você tem uma vida Construída E você tem um sonho E você tem o desejo De ir pra outro lugar E financeiramente Todo mundo ouve Do pai Da mãe Do vô Do tio Não vai no banco Fazer isso não A gente tem uma vivência No Brasil Vocês Ou seus parentes Ou seus Amados Não vão ter isso Nos Estados Unidos Então é um processo Complicado A gente sabe que É muita conversa Que é necessária É muito tempo Pra vocês Entender Internalizarem isso Nós vamos ter mais Webinários Semanalmente Podem encaminhar Podem Disseminar Isso aí Estamos aqui Pra conversar Pra educar As pessoas Transmitir conhecimento E os roadshows Presenciais Começando com São Paulo E BH Nas próximas semanas Vocês vão receber O convite também Via e-mail E estaremos Prontamente em contato É isso aí Pessoal Agradecer a todos Pela presença Muito obrigado E ficamos À disposição Para as dúvidas E esperem Que já em breve Vocês vão receber Os próximos avisos Dos próximos webinários Tá bom? Um grande abraço Pra vocês Uma boa noite Fiquem com Deus E até a próxima Até a próxima Obrigado Tchau Tchau Até mais